Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar a respeito de um assunto importante. Novo PS5 Slim esquenta mais do que o PS5 Fat? Muito quentinho? Tá pegando fogo, bicho? Tá pegando toasty? Toasty? Bem, isso aí tá sendo discutido após as imagens do Dave 2D, né? Ou Dave 2D, que revelou tudo que tinha dentro do PS5 Slim. E inclusive nos mostrou o PS5 Slim rodando jogos comparativo com o PS5 Fat. Vamos tratar a respeito desse tema, vamos comentar se realmente esse console está esquentando muito ou não. E se você vai comprar o Sling ou o Fat no final das contas. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, põe a espelha no que se inscreve. Não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! Amigos, antes de começar esse vídeo aqui, recado rápido pra vocês, ó. Novo sorteio do canal. E dessa vez são 2 PS5 Slim, 2 PS5 Slim, ou 4.250 reais para o ganhador, caso ele escolha o Pix. E ainda mais, tem o terceiro colocado que também concorre ao dinheiro do Pix. Clica aí no primeiro comentário fixado, custa apenas 70 centavos pra concorrer. E ó, PS5 Slim! Vocês não pediram tanto? É PS5 Slim. Então quem quiser pegar, pode clicar aí. Primeiro comentário fixado, sorteio realizado pela Loteria Federal, em parceria do canal Budogames e do canal AdSplays. Então vem ser feliz na novíssima nova geração. Bem, meus amigos, o que aconteceu? Aconteceu algo que... Pelo amor de Deus, cara. Eu vou ser bem honesto e... Tu pode falar o que tu quiser. Chega de... De querer passar pano e tudo mais. Mas pelo amor de Deus, tem críticas que a gente tem realmente que bater de frente, né? PS5 Slim é mais quente que o PS5 Fat. Por que que isso daí tá sendo dito? Basicamente, tivemos uma análise muito prévia. O próprio David 2D, ele fala, gente, isso daqui é uma análise prévia. Alguém aqui do canal vai fazer uma análise muito melhor. Outros canais que eu conheço vão fazer uma análise muito melhor. E isso daqui não dá pra você tirar como embasamento real do que é o PS5 Slim. E ele diz isso justamente do quê? Da temperatura do console. Ele fala também dos componentes, que ele não sabe avaliar muito bem quais são as diferenças. Ele fala isso aí do controlador de SSD. Ele fala a respeito da quantidade de dissipador, se ela seria suficiente ou não. Ele fala sobre as mudanças... Ele não conseguiu nem explicar se houve uma mudança na CPU, né? Do PS5 ou não. Ele não sabia dizer se ele era uma de 5 ou de 6 ou de 7 NM. Mas uma coisa que ele mostra ali, é que o PS5 Slim, ele roda entre 62 e 64 graus. E o PS5 padrão roda entre 60 e 63. No caso, o David 2D, ele afirma que ele testou 3 jogos e essas aí foram as variações. E como sempre, já tem gente falando, o PS5 Slim, ele é uma bomba. Ele esquenta mais do que o FAT. Cara, pelo amor de Deus, primeira coisa. Se ele realmente esquentar somente 1 grau a mais, isso daí nem deve ser considerado. Nem deve ser considerado. Porque se fosse 5, 10 graus, já no início, aí sim, tu fica falando, opa, preocupante. Ele é 10 graus mais quente do que o FAT. Mas não, ele é 1 fucking grau nessa análise parcial. E nem se analisa a temperatura de console dessa forma que ele fez. Por quê? Porque se ele, na hora que ele estiver analisando, o termômetro que ele está usando ali, não estiver exatamente na mesma proximidade, já dá diferença. Se a temperatura ambiente não for exatamente igual, já dá diferença. Se o ar-condicionado estiver ligado, desligado, se o ar-condicionado, no caso, o exaustor dele estiver jogando mais ar frio na hora, já dá diferença. Então, é um tipo de análise que não é pra você levar em consideração quando a discrepância é tão pequena. Volta a repetir, se a discrepância fosse grande, quando eu quero dizer discrepância, é diferença entre temperatura do Slim e temperatura do FAT, aí beleza. Mas, pô, ele está falando de 1 grauzinho ali. 1 grauzinho. E eu ainda falo pra vocês, não estou dizendo isso porque eu quero que vocês comprem o PS5 Slim, não. Poxa, eu falo, quem tem PS5 FAT não deve comprar o Slim, é a minha opinião. Tu já tem o FAT? Fica com o FAT. Ai, cara, mas eu consegui um cara pra comprar aqui o meu FAT a um ótimo preço e eu preciso de um console menor. Aí são outros 500. Eu, por exemplo, já falei aqui, caras, olha, se o PS5 Slim viesse num baita de um preço, um baita de um preço, eu pegava ele pra trocar o meu da sala. Sabe por quê, cara? Porque eu, na sala, o tamanho do PS5 FAT incomoda a minha esposa e é só por isso. Nossa, cara, que gado que você é, hein, mano? Ah, foda-se, vai te fuder. Zueira. Bem, quem incomoda a minha esposa mesmo, fica lá aquele trambolhão no rack, ela fica incomodada e eu falo, não, tá ok, vamos botar um menorzinho. Só que pra pagar um valor muito alto, aí eu acho que não vale a pena. Só que, para quem tem problema com espaço, talvez valha a pena, entendeu? Então, o que eu penso aqui? Que se você esperou o PS5 até agora, se você tem preferência pro console pequeno, vai no PS5 Slim tranquilo, na fé. Se você não tem problema com tamanho, aí pega o FAT. Inclusive, se vocês quiserem saber o dia exato, o dia exato do lançamento do PS5 Slim, clica aí na descrição, tem o grupo de lançamento do PS5 Slim e PS5 Pro. Então, cliquem lá que vamos avisar a todo mundo no exato momento que estiver disponível. Mas continuando. Então, eu acho bizarro a galera já estar trazendo aí essa narrativa de que o PS5 Slim vai pegar fogo. Cara, pelo amor de Deus. Se tu pegar o primeiro PS5 e pegar já o 12-14, já tem diferença de temperatura entre os dois. Talvez o primeiro, ele seja o que esquente menos, sabe por quê? Porque aquela carenagem dele era um colosso. Ele tinha uns radiadores desse tamanho. Desse tamanho. Eu falo isso porque eu já vi teste na internet mostrando um PS5 com dois anos de uso e um 12-14 lá do outro. O 12-14, ele é pior por causa disso? Não. Tá funcionando do mesmo jeito. Tá a mesma merda. Tá a mesma merda. Então, a minha opinião é que se você faz questão de ter o Slim, porque você considera que é a versão mais revisada, que deve ser a mais revisada, que é a versão que corrige problemas que estavam no 10-14, no 11-14, no 12-14, que é a versão que, com certeza, vai consumir menos energia, que é a versão... Tudo isso daí, se tu faz questão disso daí, pega o PS5 tranquilo, irmão. Que esse um grau a mais não vai dar diferença nenhuma. E ainda digo mais, espere chegar em outros canais técnicos do YouTube, que aí vocês vão ter uma análise ainda melhor. Porque até agora tivemos uma pessoa só mostrando, e ele mesmo fala, olha, para coisas mais concretas, problemas, ou então até mesmo explicações sobre o PS5, espere em outros canais. Porque ele fala, esse daqui não é a minha pegada tanto. Essa daqui não é tanto a minha pegada. Sacou? Então, recomendo vocês, sim. Se vocês querem pegar o Slim, espera um pouquinho aí, essa semana deve sair mais vídeo. E outro ponto, um grau não faz diferença nenhuma. Não está pegando fogo. Ah, pegando fogo. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O problema do PS5 Slim, ele só é um, amigos. O problema com o PS5 Slim é só um. Ele é caro. Ele deveria ser pelo menos uns 500, 800 reais mais baratos do que o FAT. E ele é caro pra cacete. Esse é o problema do PS5 Slim. De resto, ele não tem esses problemas que estão sendo citados pela pessoa, de dizer que ele está pegando fogo, que ele está quente demais. Não, ele não está quente demais, meu irmão. Ele está na mesma temperatura, na mesma faixa de temperatura do PS5 FAT. Tá beleza? Bom, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, o ponto super no que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou pra alguém guiar. Aquele abraço e... Fui!